O que é isso? Acho que eu vou fazer um bingo Fazer uma inadequada Iba, o cajurinho desceu duas vezes Cacaruca Ixi, bomba Cinquenta E os ratos Trinta e oito Trinta e oito Trinta e três É no grande que dá mais sorte Trinta e oito Não sei onde que dá 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 29 30 30 26 26 26 26 29 29 30 30 30 31 32 32 31 31 65 32 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 33 33 32 33 34 33 34 34 34 35 Ai... Ai... Tchau. Eu deixei banho. Achei você. Larararararang.